Obrigada, Diogo. Bom, em nome da comissão de organização, gostaríamos de pedir desculpas, como o Diogo bem falou, pelo imprevisto. Espero que as pessoas que entrem na outra sala consigam nos achar. Como eu não falo tão bem quanto o Diogo, eu escrevi um pequeno texto que estarei lendo. Olá a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao nono seminário de pesquisa do PPG Elite Ufskin, Natureza e Literatura, Fundamentos da Jardinagem Herante. Vocês encontrarão nos links enviados pelo chat, que eu irei enviar posteriormente, a programação completa do seminário, bem como os links de acesso para cada mesa em docs. Os links futuros estarão sendo divulgados durante o evento no mesmo documento. As mesas serão gravadas e posteriormente publicadas na plataforma do YouTube. Gostaríamos de avisar também que a lista de presença para os ouvintes nas comunicações será enviada via chat nos momentos finais dos encontros. Por fim, nos sigam no Instagram e no Facebook. Já iniciando o nosso encontro aqui de hoje, foi-me dada uma importante tarefa de apresentar Alexandre Nodari. Ora, pois, como explicar uma quimera? Sendo assim, dividi essa apresentação em três partes. A primeira é uma cópia tosca do Curriculo Lattes, a segunda é uma impressão pessoal, via memória, e a última, um pequeno caos. Alexandre Nodari, atualmente professor de literatura brasileira e teoria literária da UFPR, colaborador dos programas de pós-graduação em letras e filosofia da mesma instituição, editor da revista Letras e coordenador de espécies, núcleo de antropologia especulativa. Fez o doutorado sobre o conceito de censura e o mestrado sobre antropofagia, ambos no PPGL UFSC, sob a orientação de Raúl Antelo. Coministrou com Eduardo Viveiro de Castro o seminário de pós-graduação do Matriarcado Primitivo à Sociedade contra o Estado, Cartografia de Hipótese Antropofágica, no Museu Nacional da UFRJ, em 2012. Colaborou em volumes coletivos e publicou artigos em periódicos nacionais e internacionais. Em 2011, coministrou algumas sessões do seminário de pós-graduação na UBA, Sacro Poder, o cargo de Fabian Ludoena e Emanuele Cocha, membro do Conselho Editorial da Cultura e Barbárie, para a qual traduziu alguns livros e editor do panfleto político-cultural Sopro, no qual publicou e traduziu diversos textos. Mas Alexandre Nodari também é e foi meu professor de Brasileira 3, durante seu estágio docense em 2012, sob a orientação de Raúl Antelo, na época, seu orientador de doutorado. Abro meu caderno de Brasileira 3 e relembro que foi naquelas aulas de sexta-feira à noite, das 8 horas às 10, a qual forçosamente terminávamos em ponto, para não ficarmos trancados no Centro de Comunicação e Expressão, o CCE da USC. Foi com Alexandre Nodari e Kili Makunaima, que entendia as nuances entre tropical e concretismo, que afundei na genialidade de Guimarães Rosa, que aprendi sobre a delicadeza violenta de Verônica Schiger, e, entre outras coisas, aprendi a diferença entre zumbis, antropófagos e vampiros. E aqui eu deixo meu pequeno caderno de anotações da Brasileira 3. A última forma de apresentar Alexandre Nodari é uma história que meu companheiro de vida, Luiz Fintelmann, que nos acompanha hoje, conta-me sempre que vê um espelho d'água. Uma história contada por Denis Radins, em uma oficina de criação de contos da USC, e na qual Luiz foi aluno. Em sua oficina, Denis mostra uma tradução de um haikai de bachô. Não sei qual tradução o Denis mostrou, mas esta que trago foi realizada por Elzo Taê Kudoi, que está no livro Haikai, Antologia e História, da editora da Unicamp, organizado por Paulo Pranchetti. O Velho Tanque, Uma Arã Mergulha, Barulho de Água. Evocando Otávio Paz, em signo em rotação, Denis mostra a diferença da tradução em espanhol. E já peço desculpas pela pronúncia. Um viejo estanque, salto uma rana, zaz, chapaleteo. Chapaleteo para Otávio Paz e para Denis, é o som que define o encontro da aranha e do tanque. Um som que desdobra no espaço, a partir do eco. Chapaleteo, eu, eu, inserindo sonoramente o choque do corpo com a água. Alexandre é esse som que comunica, mas que é difícil definir e traduzir. É um chapaleteo, que é produzido a partir do choque de um corpo em uma superfície, algo que demanda a coragem de um salto, um som que ecoa dentro da gente. Em nome da Comissão de Organização do Seminário, gostaria de agradecer ao Alexandre Nodari por ter aceitado nosso convite para abrir esse evento com a apresentação, aparentar-se a outro. Imitação e Perspectivismo. Sem mais ilongas, deixe o fio de meada para ele. Desejo a todos e a todas um bom evento. Obrigado, Suzy, pelas palavras imerecidas. Na verdade, essa é uma visão romanceada da história. A Suzy foi uma das minhas cobaias, era a primeira vez que eu estava dando aula, então isso é uma versão romanceada que a Suzy contou aqui, mas eu fico de fato movido e emocionado com a apresentação. queria agradecer, primeiro, a primeira agradecer a Suzy e o Diogo e a organização do evento pelo convite, é uma alegria muito grande eu falar, mesmo que virtualmente, na universidade, no programa que me formou, e nesse evento que foi criado por amigos meus, e também é um prazer enorme estar encontrando, mesmo que a distância, gente que eu não vejo há muito tempo, como o André, e também o Denis, entre outros. Bem, o que eu vou apresentar aqui, vocês estão me ouvindo bem? A gente fica na dúvida, tá. É uma versão um pouco reduzida de um artigo que vai sair em breve, que, por sua vez, é o fruto de uma espécie de confluência ou confusão entre três disciplinas que eu estava dando na época, na literatura e na filosofia. Uma era a introdução à teoria da poesia, a outra era sobre introdução às poéticas ameríndias, e a terceira era na filosofia sobre a ontologia dos seres ficcionais. Aí, dessa lado, nasceu, dessa confluência, dessa confusão, nasceu uma reflexão que é bem generalista, que é uma comparação entre categorias gerais, do que a gente pode chamar poética ocidental, com todas as aspas, e, por outro lado, as poéticas ameríndias, também, entre aspas, e uma grande dose de generalização, e, mais especificamente, nas poéticas ameríndias, os cantos xamânicos e rituais, um aspecto específico das poéticas ameríndias. Eu não abordo, não vou abordar aqui, a publicação, as publicações em livros de escritores indígenas, porque eu não tenho, ainda não sei como entender, no exercício que eu me proponho aqui, esse fenômeno que parece colocar questões diferentes das que eu coloco aqui. Então, o que eu vou fazer, tentar fazer um tipo de comparação, bem generalista, eu já anuncio de cara, e forçando a mão mesmo, né, na comparação, e, evidentemente, vai ficar claro para que lado a coisa apende. Bem, então, vou passar a leitura para não me alongar mais, não me alongar demais, perdão, e, só mais um aviso antes de começar de fato, o perspectivismo vai ficar implícito no texto, então, com os cortes que eu fiz, eu tive que retirar a parte sobre, mais específica da teoria do perspectivismo, mas ele está todo implícito e qualquer coisa a gente pode retomar no debate. Bem, vamos lá, então. Radicalizando o oço paradoxal entre literatura e instituição, tal como concebido por Derrida, talvez fosse possível dizer que só a literatura, enquanto um campo específico para um discurso em si mesmo inespecífico, nas sociedades com Estado, só a literatura, enquanto uma instituição mais ou menos demarcada, onde há direito estatal. A razão disso talvez se relaciona aos efeitos ou eficácia da linguagem, ou seja, a palavra eficaz, ou ainda, ao caráter performativo da linguagem. O direito estatal parece ser uma tentativa de concentração, embora não monopólio, institucional da força e locucionária da linguagem. O Estado, o direito, individualiza em certos cargos ou funções e práticas o poder legítimo de anunciar, de emitir enunciados performativos. É evidente que essa tentativa de concentrar a força da linguagem, a força da linguagem de fazer coisas, ou seja, a sua força poética, não implica um controle absoluto, não implica que esta, essa força e locucionária não se estenda para fora do direito estatal, mas sim que sua normatização e direcionamento gera uma verticalização, uma hierarquização ou hierarquia, de um modo geral, da poiesis da palavra. Num polo superior encontraríamos a linguagem dotada de eficácia máxima, é a palavra estatal juridicamente autorizada, a ordem, o comando legítimos, legitimados. No polo inferior encontraríamos aquela linguagem dotada de eficácia mínima à literatura, um não existiria sem o outro. A liberdade de tudo dizer, afirma Derrida sobre literatura, é uma arma política muito poderosa, mas pode imediatamente se deixar neutralizar como ficção. O próprio conceito moderno de ficção constituiria, sim, uma faca de dois gumes, pois o poder ou o direito de tudo dizer, característico da literatura enquanto uma instituição, traz consigo um risco. O risco de que a literatura não produza riscos, já que se trata de um discurso sem a efetividade prática, entre todas as aspas, dos outros discursos, não só o jurídico, mas o científico, o jornalístico, cujo poder perlocucionário é evidente. É como se a poesia fosse algo como uma paródia do direito estatal. Nela, na poesia, na literatura, a palavra eficaz não é eficaz. Esse paradoxo de poder dizer tudo, mas em nada poder ter efeitos, deriva do embate com a censura que institucionalizou a literatura e a arte de um modo mais geral, enquanto o espaço discursivo distinto dos demais, o que se percebe até fisicamente nos museus ou nas prateleiras de uma biblioteca ou de uma livraria. Para fugir aos tentáculos da censura, os escritores sublinhavam o que estavam ficcionalizando. Alguns, muitos, na verdade, artistas e teóricos se mostrando cientes dos perigos dessa liberdade entre aspas literária. E é tal consciência, inclusive, que, como sabemos, mobiliza as vanguardas e seu desejo difundir ou aproximar a arte e vida, ou seja, a arte política, sair dos museus e dos lugares físicos ou institucionalizados. Assim, Dublin, de modo sintético, vai dizer que a arte, ele diz, a arte é livre, quer dizer, é totalmente inofensiva. E Mark Shell, de uma forma mais estendida, vai afirmar que o grande perigo para a literatura não é o argumento de que ela subverte os cidadãos ao ensinar-lhes inverdades. É o argumento, implícito ou explícito, de que ela não tem valor real ou potencial para afetar o bem ou o mal, que ela não possui nenhum papel real nos assuntos humanos e não deve ser tomada seriamente. do mesmo modo que o poder poético, criador, eficaz da linguagem foi tendencialmente concentrado na esfera jurídica estatal, o seu caráter poético, literário, o foi na literatura. E assim a gente poderia dizer, invertendo uma afirmação anterior, que a linguagem jurídica ou juridiquês é uma paródia da poesia. Nela, a palavra poética não é nada poética. Todavia, como se sabe, não há nada que caracterize a literatura como um discurso específico. Nenhuma suposta literariedade, que pode estar presente em qualquer escrita ou fala, inclusive uma conversa cotidiana, nem tampouco um conjunto de formas, até mesmo um documento jurídico como um testamento, pode ser ou se tornar um texto literário. Nada caracteriza a literatura a não ser a sua inscrição institucional de uma obra literária. A difundida imagem da literatura ou da arte de um modo mais geral como uma reserva ecológica, seja do pensamento selvagem dentro do domesticado, que é a visão do Yves-Strauss, seja do não conversível em mercadoria ou do inutensílio dentro do capitalismo e do utilitarismo modernos, que é a visão do Lemisky, aponta para como um atributo disseminado através da práxis linguística foi cercado e cerceado para como esse não lugar foi atribuído um lugar. Uma outra forma de dizer a mesma coisa é que a magia foi convertida em ficção. Isso num duplo sentido. Por um lado, a magia entendida como uma poiesis, como uma capacidade transformadora da linguagem, passa a ser mera ficção, entre aspas. Por outro lado, essa performatividade capaz de refazer o mundo se institucionaliza na forma da ficção jurídica, instrumento por excelência do direito estatal, sua fonte e origem. Ainda não se deu a devida importância, a nem se extraiu todas as consequências, do fato de que a noção de ficção foi primeiro e mais profundamente conceitualizada, explorada e mobilizada no campo jurídico, por meio da fictio iuris. Antes de se tornar, e a partir da pau se tornou, a categoria estética que hoje define o campo do que chamamos de literatura, em mais uma evidência do laço entre a instituição, o Estado e a institucionalização da arte. Definida pelo jurista Ian Tomás como o poder de fazer, desfazer ou modificar, ou de quase fazer, quase desfazer e quase modificar a substância e suas modalidades, a ficção jurídica consiste em, diz ele ainda, travestir os fatos em declará-los diferentes do que eram verdadeiramente e em extrair desta adulteração mesma e desta suposição falsa as consequências jurídicas que seriam próprias à verdade assim simulada, se ela houvesse existido artificialmente. Todavia, para operar a fictio iuris ou fictio legis, deve simultaneamente separar o verdadeiro do falso, criar uma descontinuidade entre ambos, para poder, no mesmo gesto, reuni-los, dando ao falso a eficácia da realidade, dando à mentira um efeito de verdade. Isto é, a performatividade da linguagem deve assumir a sua artificialidade, tornar-se artifício, separar-se do mundo para assim transformá-lo. A ficção, diz ainda Ian Tomás, requer a certeza do falso, é uma negação manifesta do verdadeiro. Ou na formulação medieval de Baldo, ela consiste em tomar o falso por verdadeiro. Mas, conscientemente, né? A transformação poética se converte assim em um artifício jurídico. Discretizadas, verdade e mentira, a palavra e seus efeitos, dependem agora da mediação de um terceiro termo para se encontrarem. De outro lado, a ficção literária se revela uma mentira sem efeitos, puro artifício. De outro lado, é bem conhecida a famosa descrição que Pierre Clastres faz na instituição da chefia indígena entre os povos contra o Estado, em que essa verticalização dos polos da linguagem aparece invertida. A fala do chefe entre os povos contra o Estado não é dotada de eficácia, de poder performativo, de comando. Antes, ela é emitida para ser contestada, para ser ignorada. Além disso, é difícil, embora não impossível, encontrar entre esses povos a presença de enunciados performativos no registro da política, no sentido estrito e institucional que eu estou trabalhando aqui. Embora, possamos sim encontrar esses enunciados performativos no campo do xamanismo ou da feitiçaria de um modo geral, o qual, porém, não se organiza de forma vertical e institucional, não há figura do sacerdote, enquanto um cargo, uma função, mas sim transversal e disseminado. É a figura que o Viveiros de Castro chama de xamanismo transversal. Em muitas línguas ameríndias, não se é xaman, se tem pajé. A pessoa tem pajé, é um atributo, não é uma função, não é um cargo, que se é, né? Aqui, a força elocucionária da linguagem encontra-se dissolvida e espalhada pelos sócios, pela sociedade e mesmo pelo cosmos. E a palavra poética não se separa em um polo de máximo e outro de mínima eficácia. De maneira análoga, nos deparamos com o fato de que em tais sociedades as artes verbais são multimodais, isto é, elas não constituem uma modalidade discursiva específica como na nossa, como a literatura enquanto instituição. Não se separam das outras práticas, além de ser patente nas línguas dos povos contra o Estado, a inexistência ou quase inexistência de termos correspondentes ao que nós chamamos de ficção, o que não quer dizer, evidentemente, que não se efetua em distinções pragmáticas dentro do amplo espectro que vai do verdadeiro ao falso. Não é que não agem absoluto direito na literatura, é que tanto a juridicidade quanto a poesia são transversais, atravessam e não encontram um lugar institucional específico. A recusa ao Estado seria também, assim, uma recusa ao Estado da arte. A distinção, separação e demarcação da poiesis e da poesia, da linguagem performativa do direito e do impoder da literatura, implica, do ponto de vista conceitual e operatório, uma diferenciação entre imitação e transformação, entre a linguagem transformadora do direito e a palavra imitativa da literatura. Em linhas gerais, muito gerais, parte significativa da história da reflexão poética do Ocidente, desde seus gestos fundadores na Grécia, é uma tentativa de erigir e fortalecer essa separação entre imitação e transformação. Assim, por exemplo, se na concepção platônica de Mimesis, especialmente a do livro 3 da República, ainda nos deparamos com um contínuo no qual a imitação poética sempre se arrisca convertendo em transformação social, ameaça que deve ser policiada, por isso o banimento, o pseudo-banimento dos poetas na República do Platão, porque na verdade ele concebe uma literatura dirigida, o Oswald dizia que o Platão foi o criador do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas. Bem, se em Platão a gente ainda tem esse contínuo entre imitação e transformação, por isso que tem que banir ou controlar a poesia, já em Aristóteles, por meio da noção de verossimilhança, adequação ou probabilidade, eicos, o contínuo entre imitação e transformação inicia um processo de discretização, que terá seu ápice com a noção moderna de representação, tanto político-jurídica quanto estética, são coisas coligadas, que é uma espécie, forma uma espécie de terceiro termo entre a imitação e a transformação, que possibilita controlar a passagem de uma a outra, mantendo a imitação e a transformação ao mesmo tempo separadas. A conhecida definição aristotélica da poesia, vocês estão cansados de saber, se dá pela diferenciação da poesia enquanto mitos, enredo, trama, em suma, história, com sentido, em relação à história, enquanto amontoado, desordenado de eventos em sequência cronológica, a diferença entre mito e crônica. E a imitação em jogo na definição de Aristóteles não é mais a de modos de vida, que era um modelo platônico, mas sim a de ações. Então diz o Aristóteles, definição arquiconhecida, a tarefa do poeta não é a de dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido segundo a verossimilhança. A verossimilhança, como já se cansou de argumentar, é o critério que garante uma lógica interna, como que fechando o corpo da literatura ou fechando o corpo do mundo da literatura. O campo semântico de Eicota, que é geralmente vertido por verossímil, abarca acepções como aquilo que se parece é semelhante, adequado, apropriado, plausível, conveniente. Aparentemente alheio ou sem sentido dos eventos da história humana, o verossímil permite à poesia separar-se dela, separar-se da história. Assim diz Aristóteles, deve-se escolher de preferência o impossível que é verossímil ao possível que não persuade, não persuasivo. Com relação à poesia, é... Ah, perdão, é uma repetição aqui. É também verossímil que muitas coisas se passem contra o verossímil. Mas nem tanto. Pois a definição do que é conveniente ou adequado ou plausível não deixa de vir ou de vir também de fora, de fora da obra, de modo que não há verossimilhança puramente interna, não há verossimilhança que não seja também externa. Assim, a certa altura, o Aristóteles vai dizer, enumerando quatro pontos sobre os caracteres, ele vai dizer o seguinte, existe um bom caráter para cada gênero de personagem, com efeito há um bom caráter de mulher e um de escravo, ainda que desses, talvez o primeiro pertença a uma classe inferior e o segundo a uma classe totalmente abjeta. O segundo ponto a se visar é a conveniência. De fato, é possível atribuir coragem à caracterização da personagem, mas seria inconveniente atribuir coragem ou espírito destemido a uma mulher. A verossimilhança, o que é apropriado ao inconveniente, se parece, portanto, com uma espécie de porta ou basculante que tanto se para quanto permite reunir de forma controlada a poesia e o fazer, a palavra imitativa e as ações imitadas, o mitos e a história. Poderíamos arriscar dizer que boa parte desse debate antigo sobre a mimese e sobre a mimese gira em torno dos distintos modos e medidas capazes de convertê-la em uma semelhantização. Semelhantizar, que é um elogismo do Deligny, indica o movimento de tornar o outro semelhante a si mesmo, isto é, de semantizá-lo, dar sentido à estrangeiridade daquele ou daquilo que resiste ao sentido. O horizonte dessa formulação do Deligny é a prática que ele tinha com os autistas. Não assemelhar-se a outro, mas assemelhar, assimilar o outro. Isso seria semelhantizar. Isso era algo que o Deligny condenava, bem entendido. De fato, saber semelhantizar parece ser um dos requisitos para ser um bom poeta segundo a concepção aristotélica. Daí a predileção pelas metáforas na concepção aristotélica, pois, diz ele, bem expressar sem metáforas é bem aprender a semelhança. Mas, além disso, de um modo mais geral, a discussão de Aristóteles com Platão em relação à mimese também diz respeito às formas do semelhantizar poético. Lembremos que, ao distinguir entre relato de egese e imitação em sentido estrito a mimese de diálogos, narração simples em terceira pessoa dos atos que mantém uma distância saudável dos personagens por um lado e reprodução em primeira pessoa dos discursos pronunciados, discurso indireto e discurso direto, Sócrates, via Platão, vai dizer a respeito do discurso direto o seguinte, mas quando fala sobre o nome de outrem, não diremos que torna na medida do possível a sua elocução semelhante à do personagem cujo discurso ele nos anuncia? Ora, tornarmos-nos semelhantes a outro com respeito à voz e ao aspecto não é imitar aquele ao qual nos tornamos semelhantes? O verbo traduzido aqui por Jacob a Ginzburg como tornar-se semelhante é justamente homoion, homoion, assemelhar, ou, como eu prefiro, semelhantizar. E Aristóteles vai justamente retomar essa distinção platônica com respeito aos diferentes posicionamentos iniciativos da mimese, da mimese, caracterizando o discurso direto e o indireto como dois vetores possíveis do semelhantizar, por um lado o outrar-se, por outro o manter-se em si. Então, diz Aristóteles, é possível mimetizar com os mesmos meios e com os mesmos objetos ou pela via de narrações, tornando-se outro, como faz Homero, ou permanecendo em si mesmo sem se transformar em personagens, ou pela via do conjunto das personagens que atuam e agem mimetizando. Contudo, como a gente sabe, o prognóstico aristotélico é oposto ao de seu antigo mestre Platão. Homero é digno de ser elogiado, diz Aristóteles, por muitos motivos, sobretudo por ser o único dos poetas que não ignoram o que devem fazer. De fato, o poeta deve falar o mínimo possível em sua própria pessoa, pois não é em função disso que se realiza a mimese. Com efeito, os outros poetas intervêm em pessoa em toda intriga, e assim fazendo, mimetizam poucas coisas e poucas vezes, enquanto Homero, após um breve preâmbulo, logo introduz um homem, uma mulher ou qualquer outra personagem, nenhuma sem caracterização, ao contrário, sempre caracterizada. isso não quer dizer, porém, que o tornar-se outro da semelhança não esteja submetido ao controle pela verossimilhança. Desse modo, se um dos pontos principais no que concerne a caracterização é a semelhança, diz Aristóteles, é preciso ter em mente também que, tanto na caracterização das personagens quanto na trama dos fatos, é preciso sempre procurar o necessário ou verossímil, de tal modo que tal personagem diga ou faça tais coisas por necessidade ou verossimilhança e que isso se realize após aquilo também por necessidade ou por verossimilhança. Ou seja, para ambos, Platão e Aristóteles, a semelhança deve ser medida e adequada, ela deve se adequar, embora de formas e por motivos distintos entre eles. De novo, uma comparação com os povos contra o Estado pode ser reveladora, afinal, neles, nos deparamos com um contínuo entre imitação e transformação, um contínuo que não é descritizado pela representação, pela ficção ou pela verossimilhança. Em Machacali, aponta Roberto Romero, imitar é algo como virar, tornar-se a boca de alguém, é assim que se designa o que a gente traduz por imitar. De modo semelhante, diz Beatriz Matos, entre os Matzés, eles não falam em termos de imitação, mas sim em transformar ou virar alguma coisa, mesmo quando é uma brincadeira e estamos imitando um animal. Ou seja, esses verbos que nós traduzimos por imitar, na verdade, o sentido mais próprio seria algo como virar, a tradução mais literal seria virar ou tornar-se. Não se trata, porém, meramente de uma questão linguística, mas conceitual e pragmática. Assim, para o Zaqueuara, que é um povo tupi, como elabora Orlando Calheiros, os diferentes povos e mesmo as diferentes espécies animais se caracterizam não por uma diferença de natureza, mas de caminhos. Caminhos que não são determinados por uma essência, mas por um crescimento ou movimento conjunto. Eles dependem da comercialidade, dos hábitos culturais alimentares, das práticas dos desejos, etc. Agir como um porco, por exemplo, imitar um porco, está sempre na iminência de fazer com que o sujeito tome o caminho dos porcos e vire um de fato. Os exemplos aqui a gente poderia multiplicar a rodo. Em todos eles, porém, o contato entre imitador e imitado, não triangulado pela noção e extinção da representação da ficção, sempre pode se tornar contágio. Abrigar um outro em si pode sempre implicar ou trar-se. O artifício pode sempre se naturalizar. E aqui eu gostaria de tomar de forma mais detida um exemplo muito conhecido, que é a queda do céu, cuja forma enunciativa ou narrativa, é importante frisar isso, é muito semelhante, se não é a mesma, do grande sertão de veredas, essa forma chamada pela crítica do Rosa, do Guimarães Rosa, de diálogo virtual, monólogo diálogo, etc. Por meio dessa forma narrativa, a gente só tem acesso à fala de um, mas através dele sabemos da presença de outro. Assim como na fala de Reobaldo, a gente sabe que tem um interlocutor, no caso da queda do céu, tirando os paratextos, só um, só Davi Copenau, a fala, sem porém que se trate de um monólogo, pois o Davi, o Davi Copenau, chama Yanomami, não cessa de se referir a Bruce Albert, que é seu interlocutor, e de colocar palavras na sua boca, de responder as suas perguntas, etc. O leitor, atento à teoria estética mais em geral e à teoria literária em específico, não pode deixar de se inquietar no sentido positivo, pône presença do verbo imitar e do substantivo imitação, utilizados por Davi Copenau para designar desde a atividade xamânica, o canto de xamãs é descrito por ele como sendo uma imitação de segundo grau, vamos dizer assim, imitação do canto dos espíritos, que por sua vez é imitação dos cantos da árvore Amorri, até os costumes dos Yanomami mais jovens em sua tentativa de papagaiar os brancos, o modo de vida dos brancos, a atitude que o Copenau critica. A primeira ocorrência de imitar em A Queda do Céu se dá já na segunda linha do livro, se a gente situar os paratextos introdutórios, e essa ocorrência se dá no endereçamento que Copenau, de Copenau, perdão, aquela exceção chamada Palavras Dadas, e é em referência ao Bruce Albert, seu interlocutor. Faz muito tempo, diz Copenau, você, Bruce Albert, veio viver entre nós e falava como um fantasma. Aos poucos, você foi aprendendo a imitar minha língua e a rir conosco. Esse aprendizado e imitação da língua é logo ligado à aquisição de uma intimidade, de um parentesco, de um rir junto, o que é reforçado na página seguinte, em que esse rir junto já é um comer junto, a comensalidade, uma forma de aproximar, de acercar, de criar um caminho conjunto, diz o Davi. Se lhe perguntarem como você aprendeu essas coisas, você responderá, morei muito tempo nas casas dos Yanomami, comendo sua comida. Foi assim que aos poucos sua língua pegou em mim. Então, eles me confiaram suas palavras, o que lhes dói o fato de os brancos serem tão ignorantes a seu respeito. Ou seja, é um processo aí em jogo da imitação ao aparentamento, da língua imitada a uma língua que pegou, da imitação ao quase parentesco, do aprendizado ao quase tornar-se. A relação entre xamã e chapire, no relato de Kopenawa, também se dá toda sobre o signo da imitação. A princípio, é o xamã que morre, se torna espírito ou imagem, e assim pode imitá-las, imitar as imagens. Apenas os xamãs são capazes de contemplar o chapire, diz o Davi, pois, tornados outros o ayahuano, também podem vê-los com olhos de espíritos. É nos espelhos, prossegue Davi, que depositam nossa imagem quando nos fazem xamãs. Ou seja, imitar aqui envolve tornar-se outro, tornar-se imagem. Todavia, a imitação parece estabelecer uma via de mão dupla no eixo da transformação, pois implica um processo, também, de aparentamento por meio do qual o xamã vai se tornando o pai do chapire, que passa a morar em uma casa localizada no peito do xamã, e depois no céu, diz o Davi. O espelho de dança deles, do chapire, dos espíritos, está instalado na minha casa de espíritos e sempre respondo aos seus cantos enquanto bebo pó de aquana. Às vezes, são eles que vêm me visitar por conta própria no tempo do sonho. Então, faço-os dançar em silêncio. Ou seja, estabelece-se aí uma relação de parentesco, que envolve comensalidade, mas na qual o pai, o xamã, não só deve alimentar seus filhos com a yakuana, mas também imitá-los. Uma inversão da lógica que a gente esperaria entre pais e filhos, que geralmente os filhos que imitam supostamente os pais. Então, diz novamente o Davi. O chapire de um xamã o chamam de pai porque permanecem junto dele, que os alimenta de pó de yakuana. Não o chamam de nenhum outro modo. Se o pai não os incomodar com o cheiro das folhas de mel que enfeitam as braçadeiras das mulheres, se imitar seus cantos com acerto e se beber yakuana frequentemente para fazê-los dançar, os espíritos satisfeitos ficam com ele. Se, ao contrário, ficam com fome e irritados, se sentem maltratados e acabam fugindo de volta para o lugar de onde vieram, para nunca mais voltar. Contudo, de novo, a imitação parece ser recíproca, com o chapire imitando seus pares, se tornando parecidos com eles. Ao menos, isso parece sugerido por Kopenawa quando ele fala sobre o chapire de xamãs falecidos, o chapire órfãos. Diz ele descrevendo esse chapire de xamãs falecidos. Se parecem muito com seus finados pais. Assim, quando vêm dançar em forma de fantasmas, vemos através deles os antigos xamãs que os tinham e sua lembrança volta a nós com muita saudade. É como se o contínuo entre imitação e transformação envolvesse uma formação de parentesco, numa via de mão dupla, em que é difícil distinguir imitante de imitado. Nesse sentido, a série de analogias que Davi apresenta para falar da imitação, por exemplo, quando ele afirma que os espíritos dos pássaros colhem os cantos da árvore a morrer com um objeto invisível parecido com um gravador branco, gravador de branco, os nossos gravadores, essa série de analogias parece ser mais uma equivocação do que uma equivalência, mais uma tradução do que uma sinonímia. Por isso, talvez pudéssemos pensar a imitação em jogo como um aparentar-se a outro, uma fórmula que busca manter ao mesmo tempo o parentesco e a transformação, jogando com o duplo sentido de aparentar, parecer e virar parente, bem como jogando também com a direção desse movimento, tanto ir em direção ao outro quanto o contrário, ou seja, em suma, uma aproximação, um acercar-se do outro. Nesse sentido, a gente poderia fazer cinco declinações do aparentar-se ao outro, parecer o outro, imitá-lo, tornar-se parente do outro, o outro tornar-se parente seu, nos dois casos é um tornar-se outro, aparecer ao outro e fazer aparecer o outro. São cinco declinações possíveis. A imitação como aparentar-se a outro, ou aparentar a outro, o C aí está entre parênteses, não pode ser reduzida à representação no sentido como a gente a concebe na nossa tradição. Isso se torna nítido em uma passagem que Copenau invoca no mesmo gesto que torciona esse nosso vocabulário da representação. Diz ele essa passagem genial. Todos os seres da floresta possuem uma imagem no tupi. São essas imagens que os xamãs chamam e fazem descer. São elas que, ao se tornarem chapire, executam suas danças de apresentação para eles. São elas o verdadeiro centro, o verdadeiro interior dos animais que caçamos. São essas imagens os animais de caça de verdade, não aqueles que comemos. São como fotografias destes. Mas só os xamãs podem vê-las. A gente comum não consegue. Em suas palavras, os brancos diriam que os animais da floresta são seus representantes. São representantes das imagens. Essas imagens de animais tornados chapire são muito bonitas, mesmo quando fazem suas danças de apresentação para nós, como os convidados no começo de uma festa reacu. Os animais da floresta, em comparação com elas, são feios. Com suas imagens. Existem sem mais. animais não fazem senão imitar suas imagens. Os animais de verdade não fazem senão imitar suas imagens. Essa curta passagem por si só é capaz de curto-circuitar por completo o que entendemos por imagem. Enquanto fotografias dos animais, as imagens vêm temporalmente antes daquilo de que são imagens, como se fossem reproduções a priori. Estranhas fotografias, pois que, além disso, não se assemelham em aparência aos fotografados. Os animais da floresta, em relação às suas imagens, são feios. Isso é o Kopenawa. E, por fim, imagens invisíveis, ou quase, já que os xamãs podem vê-la com a condição de que, antes, os xamãs sejam primeiro vistos por ela. No relato do Kopenawa, são os chapire que o observam e depois passam a visitá-lo no sonho para que depois ele possa vê-las. são imagens que vêm antes de serem vistas. Mas, além disso, também o que concebemos por representação se coloca em xeque. Assim, se, por um lado, os chapire são como fotografias dos animais que comemos, ou seja, sua representação no sentido estético, poderíamos dizer, por outro, os animais atuais são ditos representantes do chapire, em uma excepção política institucional. O termo representante é corrente entre os Yanomami, entre as lideranças indígenas de Yanomami, o termo de representante no sentido de representação política. Mas, mesmo essa aparente distinção entre os dois sentidos da representação parece não ser tão clara, remetendo, antes que há uma diferença, a uma espécie de reciprocidade representacional, uma representação de via de mão dupla, uma imitação enquanto aparentar-se a outro. Pois se Copenau insiste que os chapire não se parecem com os animais atuais, isso não o exime, por outro lado, de lançar mão para descrever os atributos e armas do chapire de analogias com seus representantes animais. Então, ele diz, outros chapire lutam com lanças, como o espírito da raia e a maracá. O ferrão desse peixe é perigoso, não? etc. Ou seja, quem representa quem? Vou passar para um outro exemplo etnográfico dos Kisede agora, então, um povo gêneo. Ao abordar a festa do rato Kisede, Anthony Seeger, em Por Quem Cantam os Kisede, é um livro clássico, genial, salienta um aspecto linguístico bem interessante dos cantos alentuados. Os cantos da festa do rato, uma cerimônia tradicional, dos Kisede, se referiam a si mesmos. A ação acompanhava o discurso ou o canto a respeito de si próprio. No caso dos cantos chamado, o cantor que cantava, o rato pula e canta, estava ele mesmo pulando e cantando. O cantor que cantava sobre o corte de sua máscara teria a sua máscara cortada. qual é o motivo dessa redundância, ainda eu seguir falando, dessa redundância entre discurso e ação? Por que falar sobre algo se você está fazendo algo? Por que fazer referência ao sujeito no mesmo instante em que a ação do sujeito é visível? Nos cantos chamado, talvez seja porque a identidade do sujeito que está cantando é ela mesma ambígua. Na noite final da festa do rato, os cantores passariam por uma metamorfose na qual se tornaria um tipo de ser que era tanto gente quanto rato. O eu dos cantos seria, portanto, ambíguo. Era tanto humano quanto rato. Em várias das letras dos cantos chamados, o canto concerne um rato, mas os verbos estão na primeira pessoa. Assim, por exemplo, o rato preto pula e canta, eu pulo e canto. Isso é um verso só. O rato preto pula e canta, eu pulo e canto. Isso é cantado por um homem vestido de rato. O sujeito é rato e gente a um só tempo. Agora eu sigo de novo. Na metamorfose da noite final, de fato, o rato e a pessoa são um ente só. As letras dos cantos em uníssono apresentavam uma ambiguidade semelhante. No canto, a ambiguidade está no sujeito. É um homem ou um rato cantando? É um homem cantando sobre um animal ou é um animal cantando pela boca de um homem? Não há resposta simples. O que a autorreferência das letras faz, entretanto, é trazer os dois participantes para a performance. Tanto os executantes humanos como os animais estão presentes nas letras. Se reformularmos as perguntas de Seeger do ponto de vista da representação, um curto-circuito semelhante, embora diferente, àquele das formulações de Copenó vem à tona. É um homem representando, imitando o rato ou é um rato representando, imitando um homem? É claro que em um sentido é só um homem representando um rato, desde que aceitemos a recíproca. Ou seja, a de que é claro que em outro sentido é só o rato representando um homem ou mesmo o rato representando um homem representando um rato, etc, etc, em abismo. Aqui a noção de representação talvez seja insuficiente, porque não se trata simplesmente de representar outro plano, mundo, natureza, outra espécie, mas também de presentificá-lo ou apresentá-lo no mesmo gesto em que reciprocamente se apresenta ou presentifica esse nosso plano ao outro. São os dois planos, um plano é apresentado ou presentificado ou representado no outro ao mesmo tempo. é um encontro de mundos, de naturezas, de planos, de dimensões, como a gente queira chamar isso, em que a representação se dá nos dois, invertida. Por isso, diferentemente do modelo ocidental canônico da representação de matriz jurídica, a representação ou equivalente disso na festa do rato que cede não consiste em tornar presente ou ausente e tampouco se caracteriza como uma ficção, uma presença vicária e verossímil do representado. Não é a figura de um rato ali que está, não é isso, é um rato de fato, é a gente rato, as pessoas rato que estão ali. se ainda podemos nos manter no vocabulário da representação, talvez fosse mais adequado dizer que o que está em jogo é uma transpresentação, isto é, um tornar mutuamente presentes dois planos, mundos ou naturezas, e ao mesmo tempo tornar presente o encontro e atravessamento de planos. Pois aqui os participantes do ritual, assim como um xamão pajé em eventos xamânicos, situam-se em mais de um plano ou mundo ao mesmo tempo. De modo que a autorreferência das letras de que fala o Antônio Sigler é imediatamente também uma alterreferência, pois referir-se a si mesmo é também no mesmo gesto referir-se a outro, ao homem e ao rato. Nessa representação recíproca, o representante de um mundo e o representante o representante de um mundo e o representado de outro, o homem representante do rato, ao mesmo tempo que o rato é representante do homem, estão ambos presentes, de corpo presente, ocupando o mesmo corpo na cena ritual, cujo estatuto ontológico é atravessado por ambos os vetores, por ambos os mundos. E por isso mesmo se trata de uma cena instável ou variável, e por isso deve ser controlada. Afinal, há sempre o risco do não retorno, de modo, ou seja, há sempre o risco da imitação se converter em uma transformação de fato, ou total. De modo que no fim da cerimônia e da festa do rato, os homens que se tornam seres que também são ratos, mas ratos em seu papel social de cantores, dançarinos e mestres do milho, devem morrer, ter suas máscaras removidas e serem banhados. Pois, diz Siger, há sempre a possibilidade de os homens não retornarem à sua forma humana. Eu já estou terminando aqui. Vou trazer mais um exemplo etnográfico e aí encerro. É mais curto agora. Periodicamente, os Aikwara, que são um povo tupi do Araguaia, realizam o Puruhay a Karuwara, um ritual que visa como que purgar a ameaça da sua devoração pelos espíritos canibais. Responsável por desbravar o caminho dos vivos, que é a fuga dos Aikwara em relação aos mortos, que são os Karuwara, o cantor Aikwara, chamado de Singarai, de tempos em tempos ele tem um sonho premonitório, no qual vê um dos seus, um dos Aikwara, na iminência de atacar a própria aldeia. Ora, o que ele descobre é que esse Karuwara, esse espírito canibal que ele vê num sonho atacando a sua aldeia, não é ninguém senão ele mesmo, o próprio cantor que sonha que ele mesmo está, enquanto espírito canibal, atacando a aldeia dos vivos. Na medida em que todo homem adulto, após morrer Aikwara, após morrer, se toram destes espíritos canibais, Karuwara, o cantor que morre diariamente na atividade xamânica, isso é uma imagem muito difundida, já está morto, já é também Karuwara, mesmo estando vivo. Os Karuwara são espíritos canibais, são os mortos, os mortos guerreiros. Terceira margem, cantor dos vivos e cantor dos mortos, o Singaraé, o cantor Aikwara, segundo Orlando Calheiros, não apenas faz as vezes de limiar entre os mundos, mas atua como uma ponte entre eles, uma porta. Sua voz se duplica, suas palavras, portanto, vêm aos pares, tanto em sua língua natal quanto na língua do inimigo, tanto em Aikwara quanto em Karuwara. Seus cantos se desdobram em dois, em uma música para os viventes e outra para os Karuwara. E é desse eu mesmo enquanto o outro que o cantor recebe os cantos que são entoados na cerimônia de purgação. eu não sei se vocês entenderam, o cantor é uma coisa meio que em ambismo, o cantor Aikwara vivo sonha com ele mesmo enquanto morto, atacando a aldeia, e desse eu mesmo enquanto o outro morto, ele recebe os cantos que ele canta na cerimônia de purgação dele mesmo enquanto morto. O segmento de um desses cantos é significativo para entender essa posição ou transposição que ocupa o cantor Aikwara. São quatro versos. Meu inimigo fiel eu venho de outra terra, venho de uma aldeia feita de pedra, venho de lá onde se vive na iminência da chuva. Aqui quem canta é o cantor Aikwara, mas as palavras que ele imita são dele mesmo enquanto espírito canibal, enquanto o outro, enquanto morto, dirigindo-se a ele mesmo enquanto vivo, numa situação inunciativa de espelhamento máximo. Pois a gente poderia dizer o contrário, que é o cantor Aikwara vivo que dirige esse canto a si mesmo enquanto o outro. Ou seja, o eu canta as palavras do outro que são dirigidas ao eu. Mas são com os dedos que os marcadores pronominais da primeira pessoa. Se a forma por excelência na literatura, na literatura ocidental, da multiplicidade inunciativa é o discurso indireto livre, que certa vez foi caracterizada por uma linguista Anne Banfield como discurso sem sujeito, que poderia ser repensado como discurso do sujeito zero, o múltiplo universal, aqui o mesmo efeito é atingido por uma espécie de discurso sobre ou hiperdireto, isto é, pela sobreposição e atravessamento de dois discursos diretos que por meio de um mesmo corpo são emitidos por e referem-se a dois sujeitos distintos ao mesmo tempo e a esta coincidência. nesses e em tantos outros casos quebra-se a ordem do discurso, da enunciação, da representação pela qual deve-se preferir o discurso indireto ao direto de outro que é a proposta de Platão ou então pela qual o discurso direto de outro deve ser distinta do próprio ou seja verossímil que é a proposta de Aristóteles um discurso que seria assim plenamente mostrado ou demarcado como sendo de outro é para isso que serve a verossimilhança para demarcar o que é conveniente a cada um dizer de acordo com evidentemente sua posição social me perdi na vou retomar nesses e em tantos outros casos quebra-se a ordem do discurso da enunciação da representação pela qual se deve preferir o discurso indireto ao direto de outro ou então pela qual o discurso direto de outro deve ser distinta do próprio ou seja verossímil plenamente mostrado ou demarcado como sendo de outro em que as posições do discurso estão delimitadas em que o outro só fala vicária e ficcionalmente estando sempre ausente jamais de corpo presente só representado Carlos Severi um antropólogo propôs a partir da figura desse enunciador plural do chama indígena ameríndio que este se tornaria uma espécie de representante da tradição o que se poderia chamar de um eu memória por oposição ao simples indivíduo ou seja um eu tradicional um eu da tradição como se sabe a tradição designa no direito romano uma das formas de aquisição da propriedade a sua transmissão ou seja a transmissão e continuidade do mesmo para garantir a continuidade do patrimônio a herança a transmissão do mesmo inclusive nos casos perdão a tradição significa a transmissão do mesmo através de uma mesma linha genealógica ou seja a manutenção do mesmo e jamais a transformação nada mais distante do sujeito da enunciação xamânico-ritual em que não se trata mais de transmitir uma mesmidade e do mesmo para o mesmo para a continuidade do mesmo mas de atravessar e de fazer aparentar diferenças não um eu tradicional e sim talvez um eu tradicional ou seja um eu que faz entrecruzar dicções que faz entrecruzar discursos próprios e alheios ou seja um eu em que se sobrepõe uma série de discursos diretos esse eu tradicional não é um outro mas é um eu que se diz e se faz outro um dizer eu que é também um aparentar-se a outro obrigado gente pela paciência obrigada notari vocês estão vendo que não não foi romantizado nada né obrigada pela pela fala eu abro agora para as perguntas se alguém tiver alguma pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone para fazê-las se ninguém tiver já eu gostaria de fazer um balaio de gato e rato aqui com as coisas que o Nudari falou e te agradeço muito o Nudari pela fala muito instigadora me lembrei de muitas coisas fui anotando a primeira delas foi uma frase do do Foucault que eu li há muito tempo e ela pode ser um pouco é laudatória ou ou romanciadora da ficção da literatura e eu gostei muito da de uma um certo teor de ceticismo vamos dizer assim quanto aos poderes da literatura como você apresentou no começo da sua fala e essa frase diz o que restitui ao rumor da linguagem o desequilíbrio dos seus poderes soberanos não é o saber sempre cada vez mais possível não é a fábula que tem suas formas obrigatórias são entre os dois e como em uma invisibilidade de línguos os jogos ardentes da ficção o Foucault fala isso em Por Trás da Fábula e é um pouco apontando para essa esse poder forte da ficção né que é a pergunta que eu vou te trazer um pouco passa por isso com relação a interferência dos poderes institucionais institucionais em tirar esse poder da literatura da arte enfim pensando com a Flora Susequinde quando ela analisa na minha opinião magistralmente o livro Três Vidas da Gertrude Stein lançado no começo do século passado ela fala a primeira coisa dessa literatura de vanguarda da Stein é tentar responder a perda de interesse da literatura então pelos meios técnicos né a perda de poder a perda de meio central né da cultura da arte como ela era antes da invenção do cinema fortemente né e essa literatura traz uma constante presentificação chega a ser engraçado porque ela ela repete epítetos ela repete ações de uma maneira quase simplificadora da linguagem tentando compor tentando trazer o leitor para o presente para a experiência da leitura né quando o leitor numa forma tradicional teria que se remeter uma história que vinha acontecendo e ele remonta isso internamente ela subestima esse leitor e traz constantes um constante presente uma constante retomada dos epítetos e tudo mais né e o livro que eu vou falar amanhã sobre o qual vou falar amanhã é o Panamérica do José Agrippino de Paula que faz isso de uma certa forma também magistralmente ele conta a história de um diretor de cinema que está montando uma superprodução e ele dá ordens aos grandes atores da época sempre tratando por epítetos também Marilyn Monroe abracei Marilyn Monroe pela cintura encontrei James Dean e entramos pisando no chão dançando no chão no saguão do hotel e tudo mais ele de alguma forma para mim ele encarna uma certa resposta da literatura a essa perda de poderes tentando radicalizar tentando mostrar os bastidores do cinema encenando o bíblico que seria o milagroso para a cultura antiga ou seja é uma de novo são abismos como você usou essa palavra de mimeses muito incríveis a literatura imita o cinema montando o milagre que não é milagre que é pura ficção em uma nova forma e então eu lembro também para terminar a minha pergunta a Anise de Anise da Silveira que conta num documentário os grandes doentes que você pode imaginar os seres mais propícios a adoecerem são os reis porque o ócio deles é obrigatório é forçoso o rei não pode levantar para pegar uma água e diz Anise a saúde de alguém se mostra nas mãos principalmente em poder laborar e tudo mais então penso aí te trago essa questão de como você pode ver essa essas ciladas as quais as artes são colocadas hoje para tirar esses poderes não só aí levando em conta as mudanças e tudo mais mas aos poderes como é que você vê o fazer as possibilidades de fazer literatura hoje perpassadas por todas essas novas questões que você traz bom ficou meio confuso a minha pergunta mas é mais ou menos por aí que eu estou pensando só para a última coisa a primeira história do texto sobre o Kafka do Benjamin aquele rei que está em profundo estado de depressão e não consegue assinar documentos aí um funcionário que se pretende exemplar vai pedir a ele as assinaturas atravessa todos os saguãos do poder vai até o quarto bota o papel na mão do rei e ele assina com o nome desse subalterno como é que você vê essa trágica situação da literatura hoje muito obrigado Nodário pela sua fala eu que agradeço vou dividir em dois primeiro digamos uma resposta mais geral depois uma resposta mais ligada ao cenário atual primeiro tem uma postura um tanto quanto esquizofrênica sobre o poder da literatura então eu escrevo um texto louvando o poder ontologicamente revolucionário da literatura e em outro que nem esse eu já digo que é incapaz de qualquer coisa mas eu meio que a imagem tanto o Lévi-Strauss quanto o Paulo Leminski usam da arte como uma reserva ecológica do pensamento selvagem no ocidente ou do inutensílio no caso do Leminski eu acho que ela dá conta dos dois aspectos por um lado a arte tem esse potencial de um pensamento selvagem mágico entre aspas com uma efetividade muito forte e que não se deixa capturar por uma lógica a lógica do capital como o Leminski aponta mas por outro lado por ser uma reserva ela está isolada então eu acho que a imagem da reserva ecológica é perfeita para pensar esse digamos estatuto paradoxal da literatura e das artes de um modo mais geral então é um problema estrutural que digamos vai além do que a literatura pode fazer porque diz respeito a uma organização institucionalização não só política do lugar da arte da arte quanto instituição mas digamos de uma organização ontológica do que caracteriza a experiência a experiência da linguagem que vai para muito além da política em sentido estrito de como nós concebemos a linguagem e não é algo que a gente pode não é uma questão de crença não é tipo hoje eu vou acreditar no poder da literatura não é ontológico no sentido de que é o que é é claro que pode mudar é contingente mas a experiência da linguagem no ocidente moderno muito recente atribui esse lugar de reserva de reserva ecológica do pensamento selvagem ou da magia a arte mas é uma reserva ecológica está isolada então essa seria uma resposta mais geral agora a questão contemporânea já é um tem uma série de fatores que complicam tudo isso porque a literatura a arte em certo sentido está voltando a ter poder o que a gente está vendo na série de absurdos invasão de exposições censuras etc etc é talvez uma prova de que a arte está voltando a a a a produzir experiência no sentido mais forte e saindo do dos seus dos seus limites digamos e de novo é a faca de dois gumes né vai dizer não a arte pode falar tudo então não pode censurar isso quer dizer que ela é inofensiva né e aí a gente se vê nesse nessa espécie de se por um lado é ruim e para o outro também é ruim porque dizer que que se contra como é que eu vou colocar a a censura atual as artes é um bom sinal sobre o poder das artes né é um sinal de que a arte voltou a adquirir algum tipo de poder mas a gente vive talvez todo todo o percurso que eu fiz sobre o ocidente sobre as categorias de ficção representação pela semelhança esteja caindo por terra também né que o fenômeno dos fatos alternativos a a a a relevância muito grande que o conceito de narrativa ganhou né em todos os espectros políticos né relato narrativa a 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 de verdade científica a todas as coisas alertadas por por me de foco né é é temos pessoas que acusam né o pós-struturalismo abriu caminho para isso aí mais ou menos pra mim parece que eles estavam alertando a 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 e a a a a a a mas enfim me parece que a gente está vivendo num cenário em que essas categorias estão ficção verdade, representação, verossimilhança, representação, etc a imitação estão passando por uma mutação epocal assim que é difícil de aprender né mesmo a categoria de representação que foi digamos por décadas ou talvez mais do que isso desde as vanguardas atacada na literatura e na 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 teoria literária ela passou a ganhar um valor positivo né com a ideia de representatividade a e mesmo a a a a própria verossimilhança ou seja a gente está pra mim a gente está vivendo uma mutação epocal e é muito difícil de 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 conseguir entender de fato o que está está acontecendo assim eu não respondi eu meio que fugir mas eu pela tangente eu tenho mais um comentário do que uma questão por isso que eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta pra dar espaço bom o meu comentário ele tem relação a sua primeira fala Nodari é sobre essa relação do controle do estado a partir de leis né a gente poderia pensar agora sobre a violência do Benjim e sobre essa rebeldia dos povos né essa estruturação das comunidades contra o estado contra essas leis que perpassam a palavra e a magia e eu me recordei até comentei contigo sobre isso num e-mail recente de Caliban e a Bruxa da Silvia Federich em que ela faz uma análise histórica da Caça às Bruxas em relação é a construção e ao início do capitalismo e como a criação de leis que já estavam vinculadas contra a magia vindas do direito romano que também eram utilizadas pra então conter rebeldes escravos rebeldes né como elas foram arquivadas e posteriormente retomadas de forma mais violenta durante esse período e pensar nessa palavra mágica ou ritualística não sei bem o termo que eu poderia estar usando contra o Estado e como Diogo trouxe aqui né pensar literatura contra o Estado é algo que me interessa bastante eu gostaria de ouvi-lo falar a respeito disso Obrigado só uma outra coisa que está mutando que é também há formas de controle de censura que não são propriamente estatais no sentido institucional que são é o novo controle via algoritmo né também é um fenômeno difícil de de conseguir entender e compreender a extensão disso e o tipo de controle que isso implica né porque não é uma censura negativa no sentido de proibir mas é uma censura positiva no sentido de de apresentar né uma censura que é uma propaganda uma seleção enfim e é algo muito difícil de compreender porque a gente não não entende como os algoritmos funcionam né são de empresas a gente não tem acesso enfim tem questões aí que também acho que que mas enfim isso era só um complemento quanto a relação entre magia e poesia ou magia e estado me parece que um pouco o meu ponto é é de que o direito o estado não é que ele seja uma negação da poesia ou da magia ele é a tentativa de concentrar o poder mágico e o poder ou o poder poético no sentido forte da linguagem né o estado é uma grande magia né uma grande poesia uma grande poesia né é uma ficção de né uma ficção mas é uma grande estrutura feita por linguagem né porque que a gente obedece né ele tem um poder mágico encantatório pela linguagem e se a gente não obedece apanha mas ele faz a palavra ser enforced né executada né o comando ser executado pelos agentes da lei né e e e porque se a gente tentar definir conceitualmente o que diferencia as leis ou qualquer tipo de comando jurídico de enunciados mágicos a gente não vai conseguir conceitualmente né a única diferença é o caráter institucional né isso isso inclusive é uma uma hipótese do Marcel Mons e do Hilbert dois antropólogos do começo do século XX quando eles vão escrever sobre a magia eles vão apontar que você não consegue diferenciar a magia da religião né a única diferença quer dizer se consegue a única diferença é o caráter ou a posição institucional da religião a a religião vocês estão falando especialmente de Roma né da Roma antiga a religião é a magia autorizada né assim como o sancionada né e a magia é a religião proibida né porque você não tem não consegue diferenciar conceitualmente né nas práticas no tipo de seres envolvidos etc é pela posição institucional aí do mesmo modo me parece que que o direito é é é uma a forma estado é uma secularização disso né é não é não é a coisa da religião positivista né do Comte etc a religião cívica o estado é a magia autorizada né ou a poesia com força de lei né só que o efeito disso é que você retira ao menos socialmente ou politicamente o poder mágico e poético de outras práticas né ou controla ou tenta remover né e aí que você cria essa tentativa de monopólio né do do poder mágico na 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 força de lei na figura da instituição do estado do direito né e justamente pra isso pra isso pra isso acontecer tirar do interregno da idade médica que foi um negócio bem mais complexo talvez bem mais interessante do que a idade e bem menos violento do que a idade moderna, a modernidade se estabelece eliminando as outras formas de imagina. Gente, eu preciso abrir a porta aqui, já vem. Vamos pensando em mais perguntas aí, pessoal. Sintam-se à vontade, é claro, mas seria legal aí que mais colegas comentassem, falassem alguma coisa que pensaram durante a... Aê, grande André! Porque é um privilégio poder conversar com o Nodário, né? O André, que me emprestou o livro da Gertrude Stein, que diz a lenda que só não é tão considerada grande escritora quanto um Proust, um Joyce, um Pound, um Elliot, assim como a Virginia Woolf, ainda menos que a Virginia Woolf, porque era mulher, né? Então... Maurília, quer falar alguma coisa? Não, não, eu só preciso me retirar no momento que eu tenho uma aula agora. Ah, sim. E amanhã eu encontro com vocês, foi um prazer conhecê-los, de participar desse encontro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela manifestação também. Obrigado. Bom, tchau, tchau. Não sei se o Nodário terminou a resposta ou quer complementar. Não, era só isso. Então, Zaki, por favor. Nodário, muito obrigado pela sua fala, estava muito legal. Pelo que eu pude acompanhar no começo, tu ia fazendo uma distinção, tentando dar alguns conceitos para a gente, de ficção, de virtude, de violência, etc. Mas a parte final me chamou a atenção, principalmente porque parecia tocar a questão do cinema, que, não sei se você lembra, mas o Deleuze, quando fala de cinema, fala de uma coisa chamada subjetiva indireta livre, ele lembra de um discurso indireto livre, cita Pasolini, dizendo que essa seria um estatuto da imagem do cinema, a subjetiva indireta livre. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê um personagem agindo, a gente olha como se fosse o olhar desse próprio personagem agindo. A gente vê o cara em cena, ou a mulher em cena, mas a imagem que está em volta dela assume um estatuto de como se ela mesmo estivesse produzindo a própria imagem, ou ela própria estivesse se vendo, fazendo em cena. Então, ele usa essa ideia de subjetiva indireta livre, que ele inventou a partir do discurso direto, do discurso direto livre, que vai trocando de sujeito anunciador, se troca sem sem indicar que trocou. De repente, saiu, casa, desse jeito não dá, eu não aguento mais, esse tipo de discurso que vai, que o próprio cara vai, o próprio sujeito, vai se excluindo do discurso, e se transformando em direto, depois se volta em direto, e seria um estatuto do cinema. E isso me chamou muita atenção, porque, porque nessa, nessa, esses rituais e tal, parece que vai acontecendo esse tipo de, de labilidade, que se aproxima de uma ideia de estatuto que dá imagem no cinema, pelo menos, para o Deleuze. Bom, é isso que eu queria dizer, e com relação às categorias iniciais que eu comecei falando, é porque também me chamou a atenção no final da sua fala, um outro conceito que tu não falas, mas que parece que está aí, assim, que é o de potência do falso do Deleuze, mas que ao mesmo tempo tu tentas mitigar isso, dizer, bom, pode ser que a internebilidade entre o que é verossímil e o que não é verossímil possa produzir algum efeito, mas, por enquanto, a gente ainda parece que esse conceito de reserva ecológica também exige, acaba, acaba, essa questão da internebilidade entre verdadeiro e falso, nem sempre tem potência de ação por causa da falta de deformatividade desses discursos. Parece que eu ouvi isso, não sei se tem sentido. Não, acho que sim, mas é porque essa indissimibilidade entre verdadeiro e falso, quando se dá num discurso artístico, artístico já é falso, né? quando você tem meta-marcadores, como a ficha catalográfica já faz a moldura de como se lê, né? Agora, quanto a outra questão, de cinema não entendo nada, mas me parece, a não ser cinema de filme de zumbi, uma vez me chamaram, há muitos anos atrás, eu era mais novo, me chamaram para falar num evento de cinema, eu falei, porra, não entendo nada, eu posso falar de filme de zumbi, aí se não quiser, aí eu falei para os meus alunos, mas o que que estava dizendo? Ah, do discurso, sim, me parece que, o discurso indireto, livre, não só, né, mas talvez seja a forma mais reconhecível na literatura em que a gente tem essa espécie de transposição ou transposicionalidade enunciativa, né? É que não é que só você tem as duas posições ao mesmo tempo, né? O sujeito de fora e o sujeito de dentro da ação, mas elas vão se atravessando, ou seja, não é só as duas, mas também o próprio atravessamento dessas duas perspectivas ou dessas duas posições enunciativas que estão em jogo. Tem, 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 tem material que ainda preciso ver com mais calma, mas tem, tem a tese dessa linguista, a Banfield, que é, a hipótese é de que o discurso indireto livre seja um discurso sem sujeito, né? O que, eu não sei se eu, me parece que é o contrário, né, um discurso talvez sem sujeito demarcável, de excesso de, discurso muito sujeito, ou só sujeito, né, porque é muito, mas, enfim, estou enrolando porque de cinema não manjo nada, mas... Obrigado. Eu acho que sim, mas o que parece que ela, quer dizer, se a gente quiser fazer uma leitura televisiana disso, é que talvez o discurso indireto do Ivi, assim, imagina o cinema também, vai jogando os sujeitos para as bordas, né, e tenta, e tenta fazer o acontecimento aparecer, né, de alguma maneira, é isso. É por isso que é sem sujeito, mas é hiper sujeitado, sei lá. Valeu. Carolina? Pode falar. Oi, gente, boa noite, vocês estão me escutando? Então, minha pergunta vai muito na linha do André, mas não é sobre cinema, porque eu fiquei pensando na sua, na sua colocação daquela cena de situação enunciativa de um espelhamento máximo, que é uma cena que eu tenho pensado também, eu achei essa, uma cena radical disso, e fiquei pensando no papel do corpo nessa cena, assim, se o fato de ter um corpo em jogo encenando esses atravessamentos seria o mais importante para isso acontecer, para essa radicalidade acontecer, e a arte sair desse lugar tão protegido e tão cercado, enfim. Fiquei pensando na performance, nessas, que mesmo que não tenha uma, uma crença, uma, uma existência ontológica de um, por exemplo, de uma voz de um morto ou de uma possibilidade de um atravessamento por um rato, mas que tenha um corpo em jogo para que essa palavra poética tenha uma existência mais, enfim, que coloque mais coisas em risco. Então, fiquei aproximando, assim, essa cena que você descreveu da performance, queria saber o que você acha. perfeito, pelo menos com o que eu penso, mas, numa parte que está no texto integral, que eu não li aqui para vocês, eu pegava a cena da festa do rato e eu tentava argumentar que ali você não tem só duas posições, do sujeito, gente e do sujeito rato. Você tem uma terceira que é, eu criei um neologismo, mas eu não gosto porque ele, enfim, que é a corposição, que é a terceira posição, que é a posição do próprio atravessamento das posições, porque essas duas posições se dão no mesmo corpo e esse corpo está em metamorfose, porque é um humano vestido de rato, mas se ele não tiver sua máscara destruída, ele vai virar um rato. Ou seja, você tem a posição A do humano, posição B do rato e você tem a posição C, que é a travessia de posições, que é a posição do corpo, desse corpo que está, desse corpo que é a travessia das posições, que é a travessia da posição rato e da posição gente. como quando eu trabalho com, pelo menos nesse texto, com as poéticas ameríndias, eu trabalho com artes que são rituais, artes verbais rituais, xamanismo, ritual, e não com literatura publicada em forma de livros por indígenas, o caráter não só performático, de performance, mas também o caráter performativo é muito, as duas coisas estão juntas, é uma performance, mas é também uma performance performativa, porque ela tem efeitos, vai trazer elementos de um outro mundo para esse, para curar alguém ou fazer o contrário, expulsar, por exemplo, um espírito agressor que entrou no corpo de alguém, então você tem o, de fato, faz até mais sentido a comparação com a performance ou com o teatro do que com a literatura no sentido mais estrito de textos escritos ou mesmo literatura oral, porque o elemento performativo e performático, os dois, nas lições separadas, nesse caso, são cruciais, e aí, de fato, o corpo, a presença são cruciais, é diferente na nossa representação em que você torna presente ou ausente, mas ele se mantém ausente na nossa representação, né, a gente, a nossa ideia de representação é tornar presente o ausente, mas o ausente continua ausente, né, ele está presente só vicariamente, só representado, só ficcionalmente, né, e me parece, nas artes verbais, rituais ou xamânicas, esse outro, ele é tornado presente de fato, né, não é uma, não é algo vicário, não é algo representado, o rato está ali de fato, se você exclui esse dado, você não entende o que está acontecendo, não é uma representação do rato, não, é a presença, de fato, do rato, né, e daí a importância da corporalidade, né, é, é, é crucial, né, mesmo, é difícil você encontrar algum povo ameríndio em que os espíritos não são descritos como tendo corpos, né, corpos invisíveis, a maioria do, não são seres etéreos, não são, não são, são gente com o corpo, né, e que, portanto, pode, geralmente são formas humanas, mas geralmente pode falar através do nosso corpo, ou, enfim, eu não sei, eu sou péssimo respondendo a pergunta. Carol? Não, está super respondida, pode, faz a palavra para a Tatiara. Obrigada. Isso, passo a palavra para a Tati, então. Boa noite, agradecer a fala do Alexandre, muito boa, várias reflexões, tenho vontade de ler Calheiros, que eu ainda não li, obrigada por esse baita incentivo de hoje. Eu estava pensando aqui, quando a Carol traz essa ideia do corpo, e também antes já tinha pensado que o Viveiro de Castro fala dessa dificuldade de aproximação por falta de categorias, né, por conta desse pensamento ameríndio, ser tão já distante, né, da nossa categorização, né, a própria ideia de humano deles, né, muito diferente já da nossa, né, então, essas aproximações eu acho mais ligadas com a corporização, corporificação, você falou agora, eu acho que são mais próximas, né, nesse sentido, porque pensando em performance também, né, em Uíra, que é a monstra, né, vocês viram na Bienal agora, a Bienal tem a retomada, né, né, dessa Emerson Uíra, que é a monstra da seiva que vive, né, que é justamente trazer essa força elementar, eu acho que uma palavra também, quando a gente vai pensar, né, para sair também dessa ideia de magia nossa, tão carregada, né, num país como o Brasil, que em 1940, né, criminalizou o curanderismo, né, então faz pouco tempo que a gente está saindo desse movimento, né, de ver essas práticas, essas tecnologias de cuidado como válidas, né, não como lendas e superstições, minimamente, como, enfim, toda essa retomada, né, por que que eu falo isso? Porque a Uíra traz isso da retomada, que eu acho que é um encontro, né, nosso com o pensamento ameríndio, e é a linguagem que se fez possível a partir da tradução, da chegada, né, de Kupenau, Akrenak, né, José Liviana, vários outros pensadores, né, Daniel e tantos outros importantes para esse diálogo que vem acontecendo. E eu fico instigada, assim, né, porque eu fico pensando que tem muito nesse sentido o trabalho de categoria mesmo para a gente entender e estudar essas etimologias, né, todas essas diferenças que se constituíram. E a minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, assim, dessa aproximação de categorias que você trouxe também, e eu vou semelhantizar, né, que eu gostei bastante de se tornar-se outra. Eu também, quando você falou semelhantizar pela primeira vez, eu me lembrei da criança, que a criança, ela, quando ela vive a história de ser um bicho, ela não está representando o bicho, né, ela encarna, tem essa coisa muito forte, assim, de vir um bicho e depois você não tem mais sossego, ela fica horas, né, naquela coisa, não sai mais, né, não sai mais daquele corpo aquele bicho, né, então, essa ideia também dessa infância, né, desse ser, assim, que também é muito, as crianças da floresta têm muito isso também, né, de contarem histórias, as lendas são muito vivas, assim, né, na floresta amazônica, a questão da encantaria é muito presente, o Emerson Wira, que está na Bienal, que eu convido vocês a verem essa série retomada dele, que é, que é isso que nós estamos falando, essa, essa metamorfose, né, homem natureza, ele se, ele se tem como um elemental, né, ele se tem como uma monstra da seiva, né, enfim, é o trabalho que ele tem feito lá em Manaus, na Palafita de Manaus, é um artista genial, e, isso, eu já me perdi na pergunta, que era a aproximação das categorias, é isso que eu fico, sabe, minha, meu interesse, assim, é de pensar no trabalho que a gente tem ainda por fazer, que me instiga muito, né, de pensar essas aproximações que a gente está fazendo, assim, né, de preservação desse pensamento, né, de tradução, né, mais que tudo, uma tradução, eu acho que, que nós estamos tentando fazer, né, você fez, eu. Eu acho que é o mais difícil, assim, né, porque não dá de fazer um transplante simples, de categorias de cá para lá, vamos colocar assim, nem vice-versa, né, então, é sempre uma espécie de negociação complexa, vamos colocar assim, negociação teórica complexa, né, e trabalhou, o interessante, a meu ver, pelo menos é o que eu tento fazer já há algum tempo, é tentar ver como, digamos, no caso específico, outras modalidades de artes verbais nos permitem repensar e colocar outras questões para as nossas, né, para as nossas artes verbais, para a nossa literatura, né, ou seja, digamos, como que vê a nossa literatura pela perspectiva de uma literatura completamente outra, né, não exatamente, eu não tenho competência para tentar entender as artes verbais nativas, indígenas, mas eu consigo, através de alguns elementos, colocar questões e repensar categorias da nossa, né, e também ver, a partir desse contato com outro lugar, né, o lugar que as artes, a literatura, ocupa na nossa tradição, na sociedade moderna, né, então acho que isso é o mais, pelo menos é o que me interessa mais, assim, de conseguir não tentar aprender o outro, mas tentar transformar, ao menos questionar o que é próprio a partir desse contato, né, com o modo de pensar e de conceber a linguagem, não só o mundo, totalmente diferente, né, e são esse trabalho de tradução mais penoso, assim, eu tento trabalhar muito com o neologismo, né, mas um pouco com um gosto próprio, mas o neologismo tem um, né, para tentar dar conta de experiências muito, com a linguagem muito, mas o neologismo, ele tem um risco também da exotização, né, o neologismo, para dar conta de uma prática ou outra, de exotizar, então, é um terreno altamente minado, tem uma questão política de contatos que são conflitivos entre mundos, né, todo cuidado, todo cuidado é pouco. Tati, gostaria de falar alguma coisa? Tudo certo? Eu acho que vamos fechar por aqui, né, agradecer ao Alexandre Naldari por ter ficado essa meia hora a mais e pedir desculpas novamente pelo problema do, da transmissão e a sala e agradecer a presença de todos. Muito obrigado, gente, muito obrigado, Naldari, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, pessoal, foi ótimo. Foi incrível, gente, amanhã a gente volta às duas horas da tarde. Obrigado, Naldari, mais uma vez, um abraço a todos, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.